Fala galera do YouTube, aqui é o Anderson do Canal Novo com mais um vídeo muito top pra você O Eduardo Ribeiro, o apóstolo Eduardo Ribeiro da Mega Vida Church Foi convidado em cima da hora pra fazer um casamento Faltava ali um dia pra estar fazendo o casamento E esse apóstolo foi convidado pra estar indo fazer esse casamento Já imaginou em cima da hora, assim, do nada Vim fazer esse casamento, por favor É isso que aconteceu Tem mais, o casamento era de roqueiros Várias pessoas roqueiras ali Saiba o que Deus fez É top demais Não perca tempo, compartilha esse vídeo agora mesmo Deixa seu joinha pra não perder mais nenhum vídeo do canal Se você não é inscrito, se inscreve no canal E também comenta, deixa seus comentários aí na descrição do vídeo Assiste até o final, tenho certeza que você vai se surpreender Então Ontem Eu fui tomar banho Já tava tarde Tava tão tarde da noite assim não Já tava noite já Eu pensei, bom dia, já acabou Foi um dia que eu corri o dia inteiro Falei, vou dar uma descansada Até que eu tive uma experiência com o Espírito Santo de baixo chuveiro Você falar com o papai Ele começou a ministrar umas coisas no meu coração Comecei a enxergar pessoas Vindo pra Jesus Pessoas Daquelas que Daquelas que ninguém quer alcançar Porque Você só vai alcançar de um jeito diferente E aí eu Deitei na cama E um filhote meu Começou a me ligar, me ligar De Mogi, Iguaçu O que esse menino quer essa hora Atendi Ele falou Póstolo, por favor Tem como você fazer um casamento amanhã? Sete horas da noite Eu falei, casamento de quem? Falei pra ele Me dá alguns minutinhos que eu vou estar orando Orei A palavra que Deus me deu foi no profeta Isaías Dizendo Alarga a tua tenda Falando sobre posicionamento Autoridade Alcance de pessoas Eu não sei o que Deus tem nessa parada Mas eu sei Que tem vidas envolvidas Bom, resumo na história Eu disse sim Cheguei de Campinas aqui em Mogi Gente, é tudo louco Tudo meio doido o negócio aqui Dá uma olhada nas imagens Vocês sabem O nome dele é Jesus Se não fosse esse Jesus Nós não seríamos ninguém Jesus é o cara mais louco Que andou na face da terra E Jesus Muito diferente do que a religião prega por aí Vivia uma vida muito fora da caixa Jesus ama cada um de vocês Simplesmente pelo que você é Ele não escolhe Ele simplesmente ama Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite Eu vim aqui pra celebrar um casamento E pra te fazer uma pergunta Que vai mudar a tua vida Pro resto da eternidade E a pergunta é a seguinte Jesus, ele diz Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei ele diante do Pai Com 12 anos de idade Eu decidi entregar meu coração Completamente pra Jesus E dizer pra ele Jesus Toma a minha vida Ela é tua pra sempre Você gostaria Nessa noite Nesse casamento Nesse momento tão rápido É um momento tão curto Mas que vai mudar a tua vida Você gostaria De entregar o teu coração Completamente pra esse Jesus Você não precisa fazer nada Ele só te pede Uma escolha E então eu gostaria de orar por você Então se você gostaria Enquanto todos estão de olhos fechados Só dá um sinal com a mão Dá uma levantadinha na tua mão Eu quero orar por você Amém Pode abaixar Amém Pode abaixar Amém 3, 4 Mais alguém Eu quero orar por você nesse momento Só dá um sinalzinho pra tua mão Tão simples Mas que pode mudar a tua vida Amém 5, pode abaixar ali atrás 6, 7, 8, 9 Amém Amém 10, 11 12 13, 14 15 Olha que coisa linda 16 ali atrás 17 Que coisa linda isso Vocês não fazem ideia O que isso vai fazer na tua vida Amém Mais alguém antes de eu começar a orar Amém Os noivos Coloca a mão no teu coração Nesse momento agora Tá e terminamos então o vídeo de hoje Já deixa o seu joinha Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Comenta aí embaixo Um forte abraço Para o nosso amigo Eduardo Ribeiro Apóstolo Eduardo Ribeiro Da Mega Vida Church Tá bom? Um abraço para todos Pastora lá Todo o pessoal de lá Um forte abraço Estive aí o ano passado Fazendo a gravação Teve várias pessoas aí 10 Nota 10 Tem até vídeos no canal Para você No canal no alvo aqui Se você não viu Veja aí Tem o Leandro Vieira Tem um apóstolo Bom, enfim Várias pessoas que estiveram lá Um forte O Jason Lidiones também Deus abençoe cada um de vocês aí Da Mega Vida Church E para você que viu esse vídeo Não se esquece então De deixar aí seu joinha Comentar Compartilhar E se inscrever no canal Um forte abraço Ah, no link da descrição do vídeo Tem a rede social Do apóstolo Eduardo Ribeiro Se você quiser entrar em contato Seguir ele Ele tá sempre postando vídeos Na rede social dele Muito bacana Se você quiser seguir também É só ir aí na descrição do vídeo Tem um link aí Da rede social Do apóstolo Eduardo Ribeiro Um forte abraço Deus abençoe E até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau, tchau